Estuda Mais Estuda Mais Sabendo que o seu volume é de 2 litros Se fosse só mols aqui, dava para a gente fazer pela fórmula do número de mols O número de mols é igual a massa sobre massa molar Eu pegava o número de mols, multiplicaria pela massa molar do ácido sulfúrico e teria encontrado a massa Só que ele fala que é a sua molaridade Molaridade não é número de mols, sim esse emisão aqui Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes um volume Lembrando que massa molar, o povo confunde muito Pode ser esse emisão aqui ou pode ser esse mm aqui Dá na mesma utilizar ou emisão ou mm Então olha só, a molaridade é medida em mols por litro A massa é medida em gramas A massa molar é medida em gramas por mol O volume é medido em litros Então o que a gente tem desses valores? Bom, eu tenho a molaridade aqui 0,5 mol por litro Então eu já tenho esse valor aqui Eu tenho como calcular a massa molar Não coloquei ela aqui ainda, mas dá Olha só Para o H2SO4 é 98 Mas vamos calcular ela aqui Hidrogênio, enxofre e oxigênio A massa de cada um deles O oxigênio é 16, o enxofre é 32, o hidrogênio é 1 Quantas vezes cada um deles aparece dentro da molécula? O hidrogênio aparece duas vezes Então eu multiplico a massa atômica dele por 2 O enxofre aparece uma única vez Não tem nenhum número ali Significa que existe um número 1 implícito Então 32 eu vou multiplicar por 1 Que vai dar 32 Vou já colocar os resultados aqui E o 16 eu vou multiplicar por 4 Porque aparecem 4 vezes ali O átomo de oxigênio dentro da molécula do H2SO4 Ácido sulfúrico 16 vezes 4 é igual a 64 Então a gente vai somar aqui essas massas 4 mais 4 dá 8 6 mais 3 vai dar 9 Então temos 98 gramas por mol Como sendo aqui a molaridade do ácido sulfúrico Então esse M aqui que é a molaridade A gente também já achou O volume ele já deu para a gente que é de 2 litros A gente só precisa achar aqui a massa Que é o que a questão estava pedindo mesmo Como que a gente pode fazer Dá para mim pegar a molaridade e o volume E jogar para o outro lado da equação Assim eu vou ter que massa é igual A molaridade vezes A massa molar multiplicado pelo volume Eu acho que eu falei molaridade É massa molar A molaridade é esse outro emisão aqui Tanto M né Que até confunde Então a gente tem aqui Massa é igual Qual que é a minha molaridade Que tem que estar em mol por litro É esse 0,5 mol por litro aqui Então eu tenho 0,5 mol por litro Vezes 98 gramas por mol Vezes 2 litros Olha só O 2 multiplicado pelo 0,5 Esses dois aqui vai dar 1 Então o 98 vezes 1 é 98 Então vai ficar sendo 98 gramas A nossa massa final Tranquilo? Olha só O mol aqui corta com mol O litro lá em cima corta com litro aqui embaixo E fica só o grama Então 98 gramas é a resposta Para esse exercício de química 98 gramas do que né? Você pode perguntar isso 98 gramas de H2SO4 Bom basicamente é isso Espero que vocês tenham compreendido Espero que vocês tenham gostado Se gostaram dessa videoaula Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo De compartilhá-lo com seus amigos Em suas redes sociais Para que eles também possam conhecer o canal Estuda Mais E que eles também possam vir aqui Fazer as suas perguntas E aprender algumas coisinhas de química aqui com a gente Tá bom? Se você também quer participar aqui do Estuda Mais Responde Não esquece Manda hashtag química nos comentários Com a sua pergunta Se inscreve no canal Ativa o sininho E fica alerta Porque a sua pergunta pode ser a próxima Um forte abraço A gente vai se encontrar numa próxima videoaula Tchau 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 Tchau